Você dá os seus dados pessoais, informa a respeito dos detentos e você consegue agendar. É agendado uma visita virtual, uma vez por mês, cinco minutos, você fala. E eu consegui, no último dia 8 de agosto, na véspera do Dia dos Pais, e o meu microfone ainda deu problema, eu fiquei muito emocionada porque só eu estava no cadastro e o meu neto, que é filho dele, não podia falar porque não estava na lista de visita, né? E ele teve que, um dos funcionários falou, manda ela chamar alguém para vir para arrumar, e eu chamei meu neto, então, quase cinco anos depois, o pai e o filho se viram, né? Como é que fosse por um minuto. E também existe, duas vezes na semana, você mandar um e-mail. Inclusive, eu mandei um e-mail a semana passada, no dia 11, no dia 14, ele me respondeu. Então, facilitou muito a visita da gente, porque a gente tem notícia toda semana. Duas vezes na semana eu posso falar com ele, ter notícia dele por e-mail. E uma vez por mês, pelo site, pelo aplicativo, pela visita virtual. A situação relatada pela Marilda Aparecida Antunes, moradora de Tatuí, no interior de São Paulo, infelizmente não foi a realidade da maioria das pessoas que tem algum familiar atrás das graves. Eu estou aqui, sendo porta-voz dessas mães, com urgência, que se tomem algumas medidas em relação a isso. É o que eu costumo dizer. As mães, o que os olhos não veem, o coração sente. Então, elas estão extremamente desesperadas. A gente vê isso pelos grupos das mães em organização. A falta de comunicação, todos nós sabemos o que pode acarretar. Há denúncias de que há unidades, que os presos estão querendo se levantar, se rebelar, porque não sabem o que está acontecendo lá fora. As mães não sabem o que está acontecendo lá dentro. Isso é muito preocupante para nós todos, da sociedade. Quem falou aí foi a Sheila Olália, coordenadora do Movimento Nacional de Direitos Humanos e presidente da ONG Mães Maria do Cárcere, numa live da Fundação Getúlio Vargas sobre o impacto da pandemia nas prisões, transmitida em 24 de abril. Sheila destacou a dificuldade de as famílias receberem informações dos presos e de enviarem cartas, alimentos e itens de higiene pessoal para seus familiares, o que, na gíria prisional, é chamado de jumbo. E é com esse cenário que a gente começa o podcast de hoje. Eu sou o Wendel Lima e estou junto com o Márcio Tonetti aqui para apresentar a você este novo episódio. Então, vamos em frente, né, Wendel? De acordo com uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos da Burocracia da Fundação Getúlio Vargas, há pouco mais de um mês, com 1.283 respondentes, cerca de 70% das famílias entrevistadas disseram que não tinham recebido qualquer informação de seu parente encarcerado. O levantamento, que foi feito pela FGV em parceria com a Associação de Familiares e Amigos de Presos e Presas, a Amparar, se restringiu ao estado de São Paulo. E, Tonetti, um dado importante que vale destacar é que 99% das pessoas entrevistadas eram mulheres, indicando assim a sobrecarga que mães e companheiras estão tendo no suporte ao familiar preso. Boa parte dessas entrevistadas temem que seu parente esteja passando fome ou correndo sério risco de ser contaminado na prisão. E a pesquisa mostrou ainda que, do lado de fora da penitenciária, a situação dessas famílias também é de vulnerabilidade. 80% delas tiveram queda na renda mensal, 34% encontram dificuldade para se alimentar corretamente e 44% delas dependem do auxílio emergencial do governo federal para garantir a própria sobrevivência. Mas o drama vivido do lado de dentro dos presídios não tem que ver apenas com os detentos. Agentes prisionais e policiais penais também relatam sobrecarga de trabalho, aumento do estresse e do medo no relacionamento com os presos. Como se sabe, as condições de trabalho nas cadeias brasileiras já são insalubres e tensas normalmente. Porém, no contexto da pandemia, a situação tem se agravado. Segundo um estudo do Laboratório do Futuro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, divulgado no início de abril, das 2.539 ocupações catalogadas, a de agente penitenciário aparecia entre as mais arriscadas na pandemia, com quase 84% de chance de contaminação, ficando atrás apenas dos profissionais de saúde e comissários de voo. Outra pesquisa que procurou colocar uma lupa para enxergar o microcosmo das prisões brasileiras também foi conduzida pelo Núcleo de Estudo da Burocracia da FGV. Um questionário online aplicado com 613 profissionais na segunda quinzena de junho e divulgado no início de agosto, revelou que, para 82% dos agentes penitenciários entrevistados, as tensões entre os presos aumentaram por causa da Covid-19. Quando você começa a olhar para essa questão da falta de visita familiar, falta de informações, o próprio desgaste de ficar mais tempo isolado e mais tempo sem contato com a família, também, assim como a gente já não está curtindo a quarentena diante de um contexto de liberdade, imagina você em quarentena num contexto de liberdade já limitada. Então, pode gerar também questões de insegurança, de problemas emocionais, e tudo isso vai virando meio que uma panela de pressão, tanto é que a gente já começou a receber, pelos serviços de inteligência, movimentos de rebeliões mesmo, em função dessa pandemia e seus impactos. Quem a gente ouviu aí foi o Carlos Eduardo Lima, um policial penal que trabalha em Londrina, no Paraná, e curso doutorado em administração na FGV. Essa fala dele tem como contexto uma live do já mencionado Núcleo de Estudos da Burocracia, da Fundação Getúlio Vargas, e que foi transmitida em 24 de abril, numa primeira rodada de conversas sobre o impacto do novo coronavírus nas prisões. Voltando ao estudo da FGV, divulgado em agosto, várias questões preocupantes, Wendel, foram levantadas pelos pesquisadores, como a suspeita de subnotificação de casos nos presídios, a falta de equipamentos de proteção individual para os profissionais, e o baixo índice de agentes que foram testados e orientados sobre como proceder na pandemia. Para se ter uma ideia, apenas 49% dos profissionais alegaram ter recebido EPIs para trabalhar, 23% foram testados, e somente 12% deles disseram que haviam sido treinados para se prevenirem da Covid-19. E vale a gente mencionar também que, nessa segunda fase da pesquisa da FGV, quase 74% dos entrevistados relataram que tiveram a saúde mental abalada por causa da pandemia, mas que apenas 5% dos profissionais receberam apoio institucional para lidar com isso. A primeira morte por Covid-19 nas prisões brasileiras foi registrada em 15 de abril. Foi de um homem de 73 anos que cumpria sentença em regime fechado no Instituto Penal Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. E Wendel, nos três primeiros meses da pandemia, mais de 32 mil presos deixaram as penitenciárias depois de uma recomendação feita pelo Conselho Nacional de Justiça a fim de liberar para a prisão domiciliar detentos do grupo de risco que não tinham cometido crimes graves como latrocínio, homicídio e estupro e que não eram membros de facções criminosas. E, Tonete, até o fechamento desse episódio, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, de um universo de 748 mil detentos, mais de 17 mil deles haviam sido infectados pelo novo coronavírus e 97 tinham morrido por causa da Covid-19. Além disso, apenas 58 mil internos haviam sido testados, algo em torno de 8% dessa população carcerária. Porém, de acordo com Bruno Chimizo, que é defensor público no estado de São Paulo e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o número de mortes registradas no sistema prisional até junho era o dobro do que havia sido notificado em 2019. Conforme a matéria do Nexo Jornal, no debate online do qual Chimizo participou no dia 8 de junho, ele disse que há nesses números um indício de subnotificação da pandemia nos presídios. E, Tonete, o ponto é que para quem pesquisa e lida com o sistema prisional brasileiro, não é surpresa a falta de clareza, transparência e até precisão dos números divulgados. Por isso, iniciativas da sociedade civil, em parceria com universidades, têm criado ferramentas de verificação, como o site covidnasprisões.com, página em que os usuários podem até encontrar notícias, vídeos, artigos e boletins semanais sobre o impacto da crise sanitária da Covid-19 atrás das grades. Pois é, Wendel, a gente sabe que os problemas crônicos das cadeias brasileiras também já são conhecidos de longa data, incluindo superlotação, infraestrutura precária, condições sanitárias reprováveis e falta de assistência na área de saúde. Porém, o que novos veículos digitais especializados em jornalismo investigativo e na pauta de direitos humanos têm feito é oferecer mais visibilidade para esse desafio nacional e humanizar as estatísticas oficiais, dando nome aos números, né? E, Tonete, esse tipo de visibilidade tem sido dada por matérias divulgadas, por exemplo, por veículos como agência pública. Em reportagem de 12 de maio, o site mostrou que o presídio Arifranco, considerada a pior unidade prisional do Rio de Janeiro, funcionava com quase 80% a mais de presos do que foi planejado para operar. Segundo Alexandra Sanches, uma das pesquisadoras da Fiocruz que visitou o presídio, o Arifranco é comparável a uma masmorra medieval. Isso porque o presídio tem celas subterrâneas, sem janela, luz e ventilação. De acordo com um estudo inédito divulgado pelo grupo de pesquisa do qual a Alexandra faz parte, a taxa de mortalidade entre presos do Rio de Janeiro é cinco vezes maior que a média nacional. Mortalidade que poderia ser evitada com boas práticas clínicas. Pois é, Tonete, e entre as várias lições que podemos aprender deste momento singular da pandemia, a Ana Gabriela Braga, que é professora do curso de Direito da Unesp de Franca, sugere dois aprendizados. Primeiro, repensar a duração das penas. E segundo, olhar para as prisões como um mundo que está diretamente conectado à sociedade, e não à parte dela. Vamos ouvir o que a doutora em Direito Penal e especialista em criminologia disse na TV Unesp no início de abril. Eu acho que é uma chance para a sociedade se repensar de forma geral e repensar o uso da prisão, esse uso desmesurado, esse uso enorme de tempo em termos de penas grandes e da qualidade que as penas são cumpridas no Brasil. E para a gente poder entender um pouquinho melhor essa realidade e pensar sobre os desafios que voltaram a chamar a atenção no contexto da crise sanitária, nesta segunda parte do podcast, vale a pena trazermos alguns dados sobre o sistema penitenciário brasileiro e o modo como ele tem operado. A semelhança de países como os Estados Unidos, o Brasil tem registrado um crescimento bastante expressivo no número de presos. Já somos a terceira maior população carcerária do mundo em números absolutos, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Em 30 anos, saltamos de 90 mil para 748 mil presos. Para se ter ideia, em apenas 10 anos, de 1995 a 2005, a população carcerária brasileira aumentou mais de 140%, números que refletem o aumento da taxa de aprisionamento. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional, no ano 2000 havia 137 presos para cada 100 mil habitantes. Já em 2014, essa taxa chegou a 299 presos, ou seja, um aumento de 119% nesse período. Por mais que, de uns anos para cá, felizmente tenha diminuído o número de sentenciados cumprindo pena em centros de detenção provisória, conforme também mostram os dados do DPEM, isso não quer dizer que o Brasil esteja numa situação muito melhor em relação ao déficit de vagas. Continuamos com presídios superlotados e também com dificuldade de controlar o sistema. E os especialistas Tonetti acreditam que o fenômeno do encarceramento em massa se intensificou no Brasil a partir da década de 1990, período em que o país também viu o problema da violência urbana se agravar. Nessa época, conforme mostra a coletânea de artigos intitulada Prisões e Punição no Brasil Contemporâneo, publicada lá em 2013 pela editora da Universidade Federal da Bahia, massacres como o do Carandiru, em São Paulo, levaram o país a prestar mais atenção às prisões. Porém, apesar de estar sendo mais discutida na esfera pública de lá para cá, a política carcerária brasileira ainda é um problema estrutural que, infelizmente, continuará sendo motivo de preocupação nos próximos anos. Foi isso que apontou um estudo divulgado em 2015 pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrando que uma das tendências da segurança pública no Brasil é tentar combater a violência por meio de medidas como o endurecimento da pena e a redução da maioridade penal. Ações que, como mostraram pesquisas recentes, contam com o apoio de uma parcela significativa da população. E aí, Wendel, talvez seja importante a gente voltar no tempo para ter uma ideia um pouco mais ampla da questão da punição no Brasil. Em um dos capítulos do livro que você mencionou há pouco, o Carlos Henrique Aguiar Serra, que é chefe do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, escreveu que a cultura punitiva fez parte da formação social brasileira desde o período colonial e que, em décadas mais recentes, essa mentalidade passou a ser percebida como solução para os conflitos sociais. Por essa razão, nas palavras dele, houve uma sacralização da pena no Brasil. E o que se observa, de acordo com esse pesquisador, é um clamor por punir de maneira rigorosa e até mesmo autoritária. Então, Tonete, mas apesar das medidas, entre aspas, pedagógicas que têm sido adotadas, o que temos visto é um sistema que pune, mas não recupera. Embora a privação da liberdade tenha, em tese, várias finalidades, algumas delas acabaram recebendo maior ênfase no contexto brasileiro. É o que afirma, por exemplo, Antônio Carlos Júnior, doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora e autor de vários livros sobre o papel da religião na ressocialização dos detentos. A pena de prisão tem três funções principais. A primeira delas é um papel punitivo, ou seja, tirar da sociedade aquele que viola suas normas. Um segundo elemento importante da pena de prisão é ela servir de exemplo para outras pessoas. Por isso que uma parcela da sociedade tem uma demanda por punições maiores. É como se o sujeito que comete um crime fica pouco tempo preso, você não mostra à sociedade e a outros possíveis delinquentes que, de fato, há um rigor na punição pelos crimes. Mas um terceiro papel em relação à pena de prisão é a reinserção. Ou seja, é você fazer com que o sujeito que cometeu um crime saia do sistema prisional e não cometa mais outros delitos. O fato é que as duas primeiras funções, esse papel punitivo e esse papel de exemplo, elas acabam se sobressaindo em relação a essa dinâmica de reinserção. E, a partir disso, é importante a gente considerar que a maioria das prisões hoje, elas são superlotadas e há poucas oportunidades de ressocialização. Se nós considerarmos, por exemplo, a questão do trabalho e do estudo. Ou seja, poucos detentos têm a oportunidade de exercer um trabalho ou de efetivar o seu estudo dentro do cárcere. E, em alguma medida, trabalho, estudo, aprendizado, nessas duas áreas e instâncias, é importante, sim, para que o sujeito saia do sistema prisional e não cometa outros crimes. Outra camada desse problema é o custo do sistema. Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União mostrou que o Brasil gastou R$ 15,8 bilhões para custear o sistema prisional em 2017 e que precisaria investir mais de R$ 5,4 bilhões por ano para melhorar a infraestrutura e acabar com o déficit de vagas até 2037. Essa realidade, Wendel, faz de uma antiga frase de Darcy Ribeiro, quase que uma profecia, né? Durante uma conferência em 1982, o antropólogo mineiro disse o seguinte, abre aspas aí para ele, se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Fecha aspas. Pois é, Tonete, de fato, hoje o país enfrenta dificuldades não apenas para ampliar a infraestrutura carcerária, mas também para a manutenção dos presídios. Nos cálculos do próprio TCU, um preso no país custa, em média, R$ 23 mil por ano. Só para efeito de comparação, como mostrou uma reportagem publicada pelo portal UOL em julho do ano passado, esse valor é oito vezes maior do que o custo anual mínimo por aluno que o Ministério da Educação definiu lá em 2017 para o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Aliás, vale a pena a gente recordar aqui, o financiamento do Fundeb esteve em discussão recentemente, por conta daquela proposta de emenda constitucional que prevê o aumento da participação do governo federal nos gastos com educação e também no repasse maior de recursos para as cidades mais pobres do país. E além dessa disparidade na quantidade de dinheiro que vai para o ensino formal e a que se destina aos presídios, tem outro ponto que vale a pena a gente considerar. Apesar de o número de presos envolvidos em algum tipo de atividade educacional ter aumentado 279% entre 2012 e 2019, segundo dados divulgados pelo DPEM em maio, as prisões não deixaram de ser universidades do crime, como define o doutor Antônio Carlos, que a gente já citou há pouco. Ou seja, o sujeito entrou porque furtou uma galinha ou porque cometeu um furto, um crime de menor potencial ofensivo, se a gente pudesse dizer assim, e ele acaba prendendo crimes muito mais graves, porque são normalmente captados por facções criminosas dentro dessas unidades. E é importante também registrar que o sujeito, quando vai preso, ele é obrigado a aprender a cultura do cárcere, ou seja, como se comportar dentro do cárcere e, nesse sentido, como se comportar como um criminoso dentro do cárcere. Então, nós precisamos dar uma olhada mais profunda nessa questão da realidade dos presídios, porque se a pena dele é ser retirada da sociedade, e eu o coloco num lugar muito hostil e vulnerável, onde ele é devolvido pior para a sociedade, quer dizer, então, que também a sociedade tem sido punida. E se o Estado não dá conta dessa demanda, como também expôs aí para a gente o pastor Jeconias Lopes Neto, que em 2017 criou o Ministério Carcerário Adventista, como será, afinal, que a religião pode ajudar? Vamos ouvir, então, mais um trechinho da entrevista que fizemos com o próprio pastor Jeconias e com o doutor Antônio Carlos. Eu acredito que realmente o sistema prisional não consegue trabalhar a questão da restauração, ressocialização do preso de maneira holística, de maneira integral. Nós precisamos observar que o próprio Estado, quando regulamenta na lei de execução penal a participação das religiões no serviço espiritual dentro dos presídios, como um serviço essencial e garantido por lei, o próprio Estado está reconhecendo que sozinho ele não consegue ressocializar ninguém, que ele precisa da religião, que ele precisa de Deus, que ele precisa da presença do corpo de Cristo dentro dos presídios, para que esses homens e mulheres possam ter a chance ou uma probabilidade ainda maior de reintegração da sua própria existência, como cidadão brasileiro de bem. Então, nós precisamos observar que a religião ocupou um papel muito importante nesse processo de ressocialização. E mais, esse processo, ele não se dá apenas por meio da educação, por meio do trabalho, da profissionalização, do lazer, do esporte, da cultura. Não. Nós entendemos que sem a religião, sem o prisma da fé, sem o prisma da palavra de Deus, todos esses outros aspectos estão comprometidos, porque ainda terá o resquiço do modus operandi do crime na vida infratora ao observar esses outros aspectos. Mas a religião traz um aspecto existencial, um aspecto muito profundo para a vida do infrator. O fato é que a religião passou a ocupar um papel importante no processo de ressocialização justamente por dois fatores. O primeiro é que a religião transforma cosmovisões. Ela transforma o jeito como as pessoas enxergam o mundo. Eu gosto de citar o texto de Efésios, capítulo 4, verso 28, que diz o seguinte, Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Esse texto mostra, por exemplo, uma mudança de paradigma, uma mudança, uma transformação de cosmovisão. Ou seja, aquele sujeito que antes furtava, ele agora, além de não furtar, ele vai trabalhar para que tenha condições de ajudar outras pessoas. Isso é uma mudança de paradigma. E também a religião tem uma dinâmica de ensino de valores. Então, questões relacionadas a perdão, a importância da família, a respeito ao próximo, são valores ensinados pelo cristianismo, pelas matrizes cristãs. E a partir disso, ela se torna importante justamente porque, normalmente, o sujeito que cometeu um crime, ele não tem dentro de si firmado e ancorado esses valores que cooperam para o bom relacionamento social. E, Wendell, é esse trabalho de formiguinha dos agentes religiosos que tem apresentado resultados positivos. Quem testemunha isso para a gente é o Messias Paz Vieira, um agente penitenciário adventista que atua há quase 23 anos no sistema prisional e que atualmente está alocado na Penitenciária 2 de Itapetininga, no interior de São Paulo. Messias conta que, antes da pandemia, igrejas cristãs, em sua maioria pentecostais, realizavam a capelania carcerária na unidade em que ele trabalha. Para o experiente agente penitenciário que já viu vários detentos mudarem seu comportamento com os familiares e demais presos por causa da conversão religiosa, a fé ocupa um papel fundamental na ressocialização dos criminosos. Vamos ouvi-lo. Sem dúvida que faz a diferença, porque o sistema penitenciário está deixando de ser serviço de ressocialização. Então, a carência de buscar Cristo, de buscar fortalecimento para sair desse mundo de crime, só um serviço abnegado religioso que pode fazer a diferença na vida deles. E se o Ministério Carcerário pode transformar quem está atrás das grades, como a gente ouviu aí nas falas anteriormente, ele também pode mudar a perspectiva de quem se dispõe a entrar no mundo dos presídios, com o objetivo de promover a ressocialização por meio da fé. E esse, Wendel, é o tema da terceira e última parte do episódio de hoje. Eu posso dizer que eu era um pastor antes de entrar no Ministério das Prisões e um outro pastor depois que eu passei a conviver com essas pessoas aí, não só apenas entrar dentro das prisões, mas principalmente conviver com pessoas adventistas, agentes religiosos, que entram dentro do presídio e que levam o Evangelho a essas pessoas. Bem, Tonete, foi assim que o pastor Alexandre Carneiro, secretário da sede administrativa da Igreja Adventista para a região oeste de Minas Gerais, começou sua palestra sobre capelania carcerária num seminário online oferecido no dia 9 de maio. Alexandre falou sobre a experiência anterior que ele teve com o Ministério das Prisões no Rio de Janeiro e ofereceu orientações para quem deseja também servir nessa área. Mas, no início dessa apresentação, o pastor ressaltou que a ideia de que bandido bom é bandido morto ainda continua bastante presente no imaginário popular. E aí, Wendel, vale a pena a gente abrir parênteses aqui para lembrar que essa é uma noção que foi bastante difundida a partir do início da década de 1990 pelos programas policiais que ganharam audiência na TV com uma abordagem sensacionalista e um caráter justiceiro. Emergência 911. A vida como ela é na tela do SBT. Uma professora desse colégio. Ela encerrava o seu turno de lecionar. Maria Dolores se aproximou do carro. Ela foi assaltada. Nessa época, a exposição televisiva de alguns crimes chocou o Brasil e gerou revolta e medo na população. Pelo menos dois soldados da Polícia Militar do Rio participaram da chacina da Candelária. O reconhecimento foi feito agora há pouco pelos sobreviventes e testemunhas do crime e chocou o país. E do maníaco do parque em São Paulo. Um matador de pelo menos nove garotas. Nove filhas que deixam no desespero agora as suas famílias. Eu sempre tive muito medo de preso, de bandido. Tinha muito nojo de preso. Eu achava que preso deveria morrer apodrecendo atrás das grades. E quando eu vi um preso com uma Bíblia, eu falava comigo mesma, por que não pegou a Bíblia antes? Por que está aparecendo só agora com a Bíblia? Eu não acreditava na transformação de um bandido. O relato que acabamos de ouvir na abertura do web documentário Os Filhos de Ruth, divulgado em 2014, é da funcionária pública aposentada Ruth Teschi. Era dessa forma que ela via os detentos antes de criar um ministério que já dura 26 anos nas penitenciárias de Maringá, terceira cidade mais populosa do Paraná. Preso para a sociedade e infelizmente para milhares de nossas igrejas é um espaço vazio, que não existe. Pois é, essa observação que a Ruth levantou aí também foi destacada pelo pastor Alexandre lá no seminário online que mencionamos. E segundo ele, essa visão é um dos fatores que têm limitado o envolvimento da igreja no ministério de capelania carcerária. Que o mundo ele tenha essa postura com o apenado, com o carcerado, ok, não vamos entrar aqui nesse quesito, né? Mas a igreja tendo essa postura, aí irmãos, isso daí deve ser inadmissível para nós, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha aquilo que Deus veio fazer, aquilo que Cristo veio fazer por nós, a gente percebe que Jesus ele estava focado ali em todos os marginalizados, né? Eu costumo dizer que Cristo ele é loucamente apaixonado pelo perdido, né? Então a igreja tem que ter cheiro de perdido, ela tem que gostar de ir ao encontro dos perdidos, ela tem que gostar de um encontro das pessoas. A igreja não pode se comportar como um castelo de pedra, irmãos. Aleio ao bairro em que está vivendo, aleio à comunidade que está vivendo, querendo ser santo e eremitas, sem alcançar, né? Viajantes no mundo, mas sem querer alcançar os perdidos, sem querer estar junto dos perdidos. Ao refletir teologicamente sobre o desafio da evangelização dos detentos, o pastor Alexandre destacou a complexidade e as sérias implicações do pecado, que se observam tanto na falta de paz interior das pessoas, quanto nas rupturas do tecido social. E ao oferecer dicas práticas de como realizar o ministério carcerário, Alexandre apresentou tópicos importantes que devem ser levados em conta pelos voluntários, como questões relacionadas com a linguagem própria dos presídios, cuidados quanto ao tipo de roupa usada pelos missionários e missionárias, o contato físico com os detentos e protocolos que devem ser respeitados pelos agentes religiosos na cadeia. E com base no trabalho que ele realizou no Complexo Penitenciário de Bangu e nas centenas de pessoas que estudaram a Bíblia com sua equipe, o Alexandre ressaltou que há um grande respeito dos detentos pela figura do agente religioso e que a conversão de um criminoso, se for autêntica, pode ser considerada um salvo conduto para ele deixar o mundo do crime. Porém, o pastor também lembrou que nem todas as unidades prisionais facilitam o oferecimento de assistência religiosa. Por isso, quem deseja servir nesse ministério deve ser alguém perseverante, que não desanima diante de desafios como a burocracia, as inesperadas transferências de presos e o risco de rebeliões. Mas esse lado mais prático do trabalho nas prisões, que também rende uma boa conversa, será assunto para outro momento aqui no Entenda. O podcast de hoje termina com a fala de alguém que a gente citou ao longo do episódio e que é um exemplo, Wendel, de que a religião tem um papel fundamental na recuperação daqueles que, aos olhos da sociedade, parecem não ter mais jeito. É verdade, Tonete, de menor infrator a pastor, Jeconias Neto se tornou embaixador da juventude na ONU. E hoje, ele também coordena o Ministério Oficial da Igreja Adventista, que envolve mais de 200 capelães carcerários e promove projetos de redução de pena em presídios do Distrito Federal e em torno. Mesmo com todas essas problemáticas que o sistema penitenciário apresenta, mesmo com todas essas vulnerabilidades que existem nas favelas, nas comunidades brasileiras, Deus ainda faz milagres, Deus ainda transforma pessoas e tem usado a sua igreja, tem usado a religião para fazer esse trabalho tão especial. Assim, foi comigo, né, há mais de 11 anos atrás, aproximadamente, quando estava ali no semiaberto, já a quarta vez, passando pelo sistema e pela medida sócio-educativa, já com mais de 26 passagens pela delegacia de polícia civil, mas foi quando Deus me encontrou por meio de uma pessoa que teve coragem de entrar no cárcere. Não era um adventista, mas era um filho de Deus e ele ali apresentou a palavra do Senhor e eu com quase 19 anos, Deus já desanimado, já por ter abandonado a escola ali com 11 anos de idade, 12 anos de idade, deixado na quinta série, vivido já uma trajetória sem esperança nenhuma, Deus, Deus por meio de um homem com uma Bíblia na mão e com muita fé no coração, apresentou para todos nós ali uma esperança e a partir dali Deus começou a fazer uma obra especial na minha vida e hoje eu tenho o privilégio de voltar a mais de 16 presídios da capital com mais de 200 capelães carcerários já da Igreja Adventista para poder prestar um serviço ao Senhor, para poder adorar ao Senhor e para poder levar a liberdade e a esperança para as pessoas. Com produção e roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima, edição de áudio também do Tonetti, gravação de José Newton e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. Até o próximo.